Essa questão aqui é a seguinte, os alunos de uma escola fizeram uma campanha para arrecadar fundos para a reforma de um asilo. De cada R$ 5,00 arrecadados, três vieram de doações e dois da venda de doces em festas organizadas por eles. Foram arrecadados R$ 3.690,00 com a venda de doces. Qual foi, em reais, o valor das arrecadações, certo? Certo? Arrecadações, quer dizer, das doações. Está vendo? Ele quer saber aqui, se R$ 3.690,00, vou colocar aqui para ficar mais prático. Se R$ 3.690,00 vieram de doces, que custa R$ 2,00, qual é o valor que vai vir das doações, certo? Porque ele quer saber aqui, doações, doações custa R$ 3,00. Porque se você somar 2 mais 3, aí vai dar o valor arrecadado. Então, vamos recapitular. R$ 3.690,00 foram vendidos de doces, arrecadados com dinheiro de doces. Ou seja, doces vale R$ 2,00. Qual é o valor, que é o que ele quer, das doações, que vale R$ 3,00? Pronto, uma regra de três, gente. Você tem que 2x é igual a 3 vezes 3.190. Então, o que acontece? Aqui você, na prova, vai ter que fazer a conta sem calculadora. Então, vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27, sobe 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Fica o 0, sobe 2. 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, você tem que 2x é igual a 11.070. x é igual a 11.070, dividido por 2. Então, você vai pegar aqui agora e vai dividir por 2. Vamos lá. Começando com essas duas casas. 5 vezes 2, 10. Coloca o 10 aqui, subtrai. 11 menos 10, 1. Desce o terceiro elemento, está vendo? Zero. Aí, você vai pegar aqui. 5 vezes 2, 10. Aí, você coloca de novo aqui. Sobra zero, aí você desce o 7. 3 vezes 2, 6. Aí, você coloca aqui. Subtrai. 7 menos 6, sobra 1. Aí, você desce o zero, que é o último elemento. Você tem que trabalhar com todos os elementos. E, novamente, 5 vezes 2, 10. Colocou aqui, 0, 0. Ou seja, qual é o nosso valor? 5.535. É o valor das doações. Espero que vocês tenham entendido. Questão muito fácil. Quem tiver com dúvida em multiplicar e dividir, basta procurar um conteúdo na internet aí, que tem muitos de qualidade. Um grande abraço e até a próxima. E aí, você... Obrigado.